Olá pessoa, aqui é a Barbara Pressfield, venho trazer aí o Mundo Retro Loja Tá repleto de game irado, dá pra você garantir o seu item raro, tem muitas promoções também Fala meus amigos do canal, quem tá falando é o Rony Louco do canal das caçadas, tudo bem com vocês? Então galera, tô com uma parceria nova aí, acho que vocês vão gostar, vocês vão ganhar 10% de desconto na loja da Barbara que vocês viram no início do vídeo, ela trabalha com games repro, originais, Super Nintendo, Mega Drive e tem consoles também, dá uma olhada nesse console aqui, branquinho Super Nintendo que ela tá vendendo lá e eu consegui um desconto pra gente, primeiro link na descrição e o Instagram dela também entra em contato e bota e coloque a senha, Rony Louco você ganha 10% Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Playstation 2 vários jogos nostálgicos aqui desse console que vendeu muito, muito no Brasil eu queria que vocês vissem agora, tô devendo esse vídeo pra vocês um vídeo de coleções de Playstation 2 vem comigo! A gente vai acumulando algumas coisas, alguns games, muitos deles são de feira eu tenho muita coisa aqui espero que vocês tenham paciência aí de assistir tá, eu devo ter na faixa de passa de 50 então eu vou passar um pouco rápido muitos deles eu não joguei, tá galera? e aqui eu tenho 95% de games originais eu tenho alguns piratas mas são bem poucos mesmo, vocês vão ver galera, aí vocês me digam se vocês gostam a maioria são de alguns lotes que eu comprei nos Estados Unidos aparece aí, queria mostrar pra vocês a etiquetinha tá aí, James Bond Nightfire esse eu joguei muito Hatch Clank tem até versões remasterizadas aí tá, esse é um jogo que eu nunca joguei não conheço tá, tem um veado aqui deve ser de caça tá aqui o terceiro game tá aí, ó eu tenho outro Hatch Clank esse aqui foi de feira, galera ele tá repetido na coleção tá, esse aqui é um dos que eu vou fazer algum negócio depois Hatch Clank quem estiver assistindo e quiser trocar pra algum game que eu não tenha tá aí na... tá aí pra rola, hein tem os magníficos o Ineleven tem as versões muito... as versões piratas hoje em dia, né esses aqui são os originais o Ineleven 9, eu não sei se teve o 10 eu acho que até o 10 teve oficial que eu tô dizendo sempre completinho é bom a gente ter em nossa coleção tem o Jurassic Park botei pra testar, mas não conheço muito adoro games de corrida esse aqui é game de feira, tá, galera coisa de 2 reais quando for de feira eu vou falar pra vocês esse aqui é game de 2 reais esse aqui veio junto da coleção lá dos animais tá aqui ó, 24 dólares e 99 isso aqui com certeza foi na época tem uns aqui que joguei muito na época Dreamcast também e do Playstation 2 olha só que maravilha Code Veronica o jogo tá até solto aqui tem até alguns mofinhos, galera não sei se vocês conseguem ver esse ele tá meio que mofado, cara depois tem que dar a limpeza as coisas tem que usar mesmo não tem jeito Senhor dos Anéis Retorno do Rei joguei muito esse e o Duas Torres também tem dois aqui que dispensam apresentações na God of War um e dois não me disfarço por nada desses dois aqui fizeram história apesar que eu gostar mais do 3, né eu gosto mais do 3 do PS3 mas esse aqui fizeram história vou deixar aqui do lado vamos aqui agora temos SWAT SWAT esse aqui é game de feira, galera feira Fight Night coisa de R$2 tem uns aqui que eu nem lembro mais quanto que eu paguei, galera nem me lembro Winner Eleven 6 agora é engraçado isso aqui foi em feira também, galera olha, eu vi assim a capa é pirata só que, pô, eu vou abrir eu sempre abro eu sempre abro essas fitas essas fitas não esses cases pra saber se são games piratas mesmo quando eu abro game original como você sabe game original tem até a marca da Sony dentro tem aí, ó vocês conseguem ver, gente aí, Playstation quando eu bati o olho galera, esse aqui é um especial eu comprei uns 10 do cara eu devo ter pago 10 ou 12 eu paguei uns 5 em cada um 5 reais lá na feira de Caxias Kingdorheart também veio nessa leva 5 reais Kingdorheart é um tal de Circus tem aqui o Metal Gear Solid Solid Snake clássico joguei muito isso aqui demais, demais ah, eu falei pra vocês que tinha que tinha piratinha, ó tem essa aqui coleção coleção de 7.784 jogos esse aqui foi game de feira também Pride UFC isso aqui tá no meio mas não é não isso aqui é de de Xbox tem caçada no canal desse game aqui também uma capa é um e o game é outro na verdade o game eu pensei que fosse o Banjo Kazooie mas não é tava escrito Banjo Kazooie aqui, ó caixa esse aqui eu acho que peguei por 5 reais FIFA Street naquela leva dos piratinhas que o CD é original e tem aqui, ó Dragon Ball esse tá errado Dragon Ball tem Kaixi também quem quiser fazer rolo tá aqui não gosto muito de Dragon Ball, não tá aqui o FIFA Street 2 Gran Turismo eu acho que esse aqui é o paralelo galera esse aqui eu peguei numa feira tá aí, ó mas dá uma olhada no paralelo dá uma olhada nesse paralelo como ele é lindo a mídia dourada eu tive muito desses na época não é original galera mas é um dos mais bonitos que eu já vi acabei achando na feira acho que paguei 2 reais motocross 3 Red Rumble joguei muito pra 64 esse jogo aqui 1 e o 2 ATV 2 5 reais na feira também Sly Cooper joguei esses dias também muito bom esses aqui são os originais Sonic Riders não gosto muito desse Sonic mas a proposta até que é interessante é de corrida e tal ele joga a gente joga com ele umas fases bem rápidas mesmo tipo o do Sonic né com zero gravidade porque é bem rápido mesmo só que agora ele não corre na rua ele usa tipo essas eu não sei se mini skate alguma coisa do tipo aqui ó Lord of the Ring duas torres que eu falei lá atrás esse aqui foi na leva que veio dos Estados Unidos 19 dólares e 99 centavos originalzão fez história esse game aqui batalha sensacional sensacional batalhas tá aqui o Ine Level 8 também veio na leva com esses games de lá dos Estados Unidos pra mim e também teve uma caçada que eu vou deixar aqui galera no card uma pessoa também que tava desvaziando em casa uma senhora e acho que ela trabalhava na casa da senhora aí eu acabei comprando só com ela uns 20 games desse daqui paguei uns 50 reais se eu não me engano vamos continuar aqui galera eu falei pra vocês que eu tenho muito mas uma leva tô desvaziando minha estante toda pra mostrar pra vocês feira com certeza foi feira me lembro muito bem desse game aqui um real isso aqui foi na leva dos games dos Estados Unidos também não conheço surf o que eu tô falando pra vocês dos games que tão com a capa pirata só que não são piratas são esses aqui dá uma olhada nisso Star Wars Lego Prince of Pass esse joguei muito original na caixa pirata Terminator Exterminador do Futuro Redemption Grand Turismo 3 joguei muito Grand Turismo 3 UFC original também vamos ver que caixa é essa aqui ah Jumping Pack original Star Wars 2 aqui 1 e o 2 Battlefront originaizinhos os dois completos tá aí na coleção Tony Hawks Underground e Kelly Slater Proce Surfer ó daquela listagem dos piratinhas com caixa original hein original fantástica fábrica de chocolate não joguei galera medalha de honra todos do PS2 eu era fanático joguei muito isso aqui joguei muito esse joguei o 1 2 lá do PS1 entendeu e tinha vários do PS2 que eu gostava demais esse Frontline joguei muito PS2 é clássico não é à toa que vendeu muito Turok Turok Evolution tá esse aqui eu não cheguei e não joguei não esse aqui eu não joguei não jogava mas é do PS2 é do Nintendo 64 Kingdow Heart eu acho que eu tenho dois desse daqui ou esse é diferente do outro galera eu não sei originalzinho com encarte tudo sensacional a capa dela a capa do jogo tem uns efeitos muito diferentes muito legal tenho dois aqui NBA que eu não sou muito fã não gosto muito do NBA só joguei mais no Saturn no Dreamcast e esse aqui eu nem sei do que se trata que capa engraçada que jogo é esse mas são originais também outro de NBA esse aqui é de bicicleta pra vocês conhecerem não conheço vocês perceberam que tem muito jogo pra jogar né galera só não tenha tempo Need for Speed esse aqui é um dos uns fraquinhos do Need for Speed que foi lançado quase no final da vida do aparelho eu acredito Need for Speed que eu gosto é só 1, 2, 3 tá no máximo até o Shift mas o Shift é muito ruim Need for Speed 1 e 2 não tem pra ninguém bate qualquer game de corrida de PS2 né galera Van Helsing tem um carinho tão especial com esse jogo aqui foi o primeiro jogo de PS2 que eu comprei na época que eu comprei o aparelho eu joguei eu botei esse jogo pra jogar pra conhecer o PS2 que eu comprei na época eu me lembro eu tenho um carinho muito grande por esse Van Helsing joguei muito foi na vibe do filme né então tinha um apelo muito grande muito bom muito bom isso aqui é como se fosse um FIFA Street de basquete entendeu razoável isso aqui é clássico isso aqui eu não me desfaço por nada em homenagem ao Dreamcast não posso me desfazer de um negócio desse muito clássico o que é interessante mostrar pra vocês que essa mídia aqui é uma mídia azul mas Rony que mídia é essa? é cara original só que era uma mídia de CD ela não é uma mídia de DVD ela é uma mídia de CD tanto é que não vem escrito CD aqui vem disque compacto então algumas versões alguns jogos foram feitos nessa mídia aqui não me pergunte por que não sei se era pra baratear o jogo olha o encarte especial encarte pra vocês ó do Crazy Taxi coisas que a gente não vê hoje em dia em encarte em manual por isso que a gente é fã de games antigos que eu considero PS2 um game retro eu considero já beleza tá aqui ó NBA SOCOM vejo muito esse jogo por aí de tática né e tiro SOCOM 2 Homem-Aranha e o Godzilla americano também da Atari e pra fechar os últimos aí Jurassic Park eu acho que esse aqui já passou um aí mas eu não sei qual é mais pra vocês contarem eu não sei em quantos jogos eu tenho já de PS2 galera BMX Dark Mirror Tarzan esse aqui são os da leva dos jogos caixinha pirata mas original Jet Li tem aqui o The King of Fighters qual o número gente 11 não é isso isso aí 11 cara eu gostei desse jogo aqui eu gostei ele é bem diferente dos outros mas ele é muito bom os gráficos muito bons originalzinho também agora só tem que parar de preguiça e fazer as capas originais vou gastar um dinheiro e aqui tem outro dois esse aqui nunca joguei nunca vou jogar futebol americano e o PES 2012 galera quero mandar um salve pra quem pediu aí tá bom galera muito obrigado por acompanhar o meu canal galera então é o Gabriel Henrique chegou tua hora Gabriel deixa aí um salve também pro Marcelo Araújo João Garcês o Yuri também Nunes mandar um salve legal pra vocês aí mandar um salve também pro Ricardo Ricardo Ju que não sei falar teu nome não cara Ricardo Pinheiro valeu Ricardo brigadão Falcão Alcântara deixa eu ver se tem mais alguém mandar um salve pro Josué pelo menos tava escrito pastor Josué eu acho que é isso PR pastor mandar aí um salve pro João né João é João qual o nome dele gente João de São Luís no Maranhão muito obrigado tá meu amigo essas são as pessoas que pediu é a minha coleção de Playstation 2 e nem eu imaginava que tinha tanto espero que vocês tenham gostado aí tem uns dois repetidos quem quiser entrar em contato pra poder fazer alguma troca beleza Instagram o grupo tá aqui embaixo entra em contato com o Instagram vamos dar vamos nos falar no Instagram tá aqui embaixo na descrição valeu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui tchau